Paz do Senhor, bênçãos de Deus, tudo bem com vocês? Que Jesus já te abençoe neste dia. Neste dia eu quero agradecer a todos os amigos, a família, todos que têm aí sido minha companhia, acompanhado o nosso trabalho e principalmente, queridos, se fortalecido em Deus, porque isso é o mais importante. E hoje eu quero te convidar a nós começarmos aqui a ler a Bíblia juntos. Eu vou estar iniciando desde Gênesis, queridos, vou estar trazendo uma vez por semana um capítulo. Por quê? Porque é o mais importante. Nós só conhecemos verdadeiramente a Deus quando nós lemos a Palavra, porque Ele é a Palavra. E por isso, queridos inimigos, se levanta tanto, com tantas situações, tanta opressão, para a gente não estar lendo a Bíblia, mas eu quero me posicionar e eu te convido. Vamos nos posicionar a estar meditando. Então, eu vou ser a sua motivação, você vai ser a minha motivação e Deus vai nos dar força para que a gente venha ler, seguir este roteiro e conhecer cada dia mais ao Senhor. Amém? Então, eu agradeço a todos pelo apoio, pela companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa aí qual horário você está vendo este vídeo, deixa seu oi para nós. E vamos lá? Então, pare por um momento, esqueça os problemas, mas fique aqui, queridos. Cada vídeo é inspirado por Deus, então é sempre uma palavra para abençoar o seu dia. Então, não tenha pressa, não faça de qualquer jeito. Se não der para ver na hora, espere um tempo. Mas todos os dias aqui é liberado uma bênção para você. Estamos aqui de segunda a sexta com o Encontro com Deus às sete da manhã. Final de semana, os vlogs para abençoar o seu final de semana. Às 17 horas, tem a hora de relaxar em Deus. Vídeos aí para você terminar o seu dia na paz do Senhor. E segundo domingo do mês, nossa live de oração. Amém? Então, vamos lá? Gênesis 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Que tremendo, né, queridos? Disse também Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça porção seca. Assim se fez. A porção se chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, que davam semente, segundo a sua espécie, de árvores. Que davam fruto, cuja semente estava conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Deus é bem detalhista, né, bênçãos? Disse Deus também. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para lumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Fez o sol, a lua e as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para lumiar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes que voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais, marinhos e os seres viventes que rastejam os quais povoavam as águas. Segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, sede e fecundos, multiplicá-vos, enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, conforme a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que lindo, queridos. Nós somos conforme a imagem e semelhança de Deus. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então você não é qualquer um. Homem e mulher os criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? E Deus os abençoou. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. E se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizere. Eis que era muito bom ouvir tarde e manhã, o sexto dia. Amém, querido? Você viu? Deus já liberou para nós todas as árvores, os animais. Tudo que for para alimento está liberado por Deus. E ele viu que tudo era bom. Amém? Jesus te abençoe neste dia. Se gostou, tem gostado, agradeço o seu apoio. Fico muito feliz de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, divulgar. E olha, tem uma pastora, a pastora Carol, minha amiga. Ela tem um trabalho abençoado, que tem abençoado a minha vida. Então corre lá, vem fazer parte da família todo dia com Deus. Amém? Jesus te visite, te abençoe grandemente, que seu dia seja uma bênção, que todo o mal seja arrancado em nome de Jesus e que a potente mão do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.